Ô, Zucca, você por aqui? Opa, claro, tô fazendo as minhas compras. E você, tá aproveitando os seus descontos do app Rodon Mais? Ah, sempre, Zucca. Rodon Mais sempre na ativa. Aê, garoto, boas compras. Você também, Zucca. Valeu. Zucca, eu ouvi você falando do aplicativo do Rodon Mais e quem na dúvida, quais vantagens esse aplicativo pode me trazer? Amiga, você economiza muito mais nas suas compras. Isso é o principal, porque aqui você tem descontos personalizados para os produtos que você mais compra. Você tem campanhas, você fica sabendo antes das promoções, tem até receita no aplicativo. Caramba, Zucca, me mostra aqui onde eu vou. Super fácil, você baixa aqui, aí você se cadastra e já começa a participar. Vou baixar agora mesmo, obrigada pela dica. Aproveita, boas compras.